Os anjos é vida, em boa hora dessa cara belinha Vamos cantar aquela musicinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Eu me dei muita saúde e paz E os anjos dizem o amém Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Eu me dei muita saúde e paz E os anjos dizem o amém Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Eu me dei muita saúde e paz E os anjos dizem o amém Parabéns pra você, parabéns pra você Eu me dei muita saúde e paz É vida, é vida, é vida, é vida, é vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Eu me dei muita saúde e paz Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, o Senhor, derrama, o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, o Senhor, derrama, o Senhor Derrama, o Senhor, derrama sobre ele o seu amor Derrama, o Senhor, derrama, o Senhor Derrama, o Senhor, derrama, o Senhor Minha gente, atenção! Parabéns pra minha mãe, que é o aniversário dela ontem! Parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, muitos anos de vida! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, né? Nesta casa querida, com muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra vocês! Música